Entre eu e meu patrão Domingos vou no rio pescar com meus companheiros Meu patrão não sai de casa, já não vai nem no terreiro Nunca fez extravagância, guarda tudo na poupança Pra aumentar o seu dinheiro Entre eu e meu patrão A diferença destaca Eu sou o pé de boi, ele é o mão de vaga Ele me paga certinho, no dia que foi tratado Em termos de honestidade, nós estamos empatados Eu sou firme no serviço, ele é firme e coordenado É a mesma situação Eu preciso do patrão E ele do empregado Entre eu e meu patrão A diferença destaca Eu sou o pé de boi, ele é o mão de vaga O meu patrão já foi pobre, sua luta foi pesada Foi ganhando e foi guardando, já ganhou do mão fechada Por isso sua carteira Por isso sua carteira, hoje vive recheada Tem miúdo e tem graúdo Mão de vaga tem de tudo Mão de vaga tem de tudo Pé de boi, nunca tem nada Entre eu e meu patrão A diferença destaca Eu sou o pé de boi, ele é o mão de vaga Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto